Aqui é ao vivo com o amigo Eduardo Dá um bom dia aí Eduardo Pra turma Bom dia turma, quero mandar um abraço pra todos em Campo Belo E pra todos em Candeias Beleza O Eduardo dando um bom dia, boa tarde também Boa tarde pra turma que tá chegando aqui Eduardo, manda uma boa tarde pra turma Ao vivo Quero mandar uma boa tarde pra todos que estão aqui E pra todos que moram em Campo Belo Aí ó Tá aqui a Tatá, fala oi Tatá A Tatá tá aqui ao vivo Oi Tatá, tudo bem O Gegê também tá aqui ao vivo Oi Gegê Oi Gegê, tudo bem Aí, bacana Manda um abraço também Aqui ó, tá perguntando se você é solteiro ao vivo aqui Eu sou solteiro Simone Tonato tá falando aqui que você é muito bonito Tá de parabéns Manda um tchau pra ela Tchau, obrigado E um beijo Aí, beleza E Eduardo E você gosta de cantar, Eduardo? Ah, só chegar não Cantar não E contar a casa é com você mesmo Ah, contar a casa é com mim Pinga fogo e manda brasa Pinga fogo e manda brasa E aí, tá aí E aí, tá aí E aí, tá aí E aí, tá aí E aí Obrigado.